Você vai amar essa receitinha de nuggets e o melhor, você vai poder fazer aí na sua casa. Em um processador adicione 1 kg de peito de frango cru, 1 colher de sobremesa de alho em pó, 1 colher de sobremesa de cebola em pó, 1 cebola, 3 dentes de alho, coloquei açafrão, sal, páprica picante, lemon pepper e processei tudo até ficar nesta consistência. Para empanar os nuggets você vai precisar de 4 xícaras de farinha de milho, 3 ovos e você vai moldar a seu gosto. Pode fazer o tamanho e o formato que você desejar. Depois você vai passar o nuggets no ovo, depois na farinha de milho, assim como eu estou fazendo. Você pode assar no forno, fritar na airfryer ou fritar no óleo. Eu aqui em casa fiz as 3 opções e ficou maravilhoso.